Aí pessoal, formou aqui uma filinha de ônibus, 1001 bem lá na frente fazendo a manobra, o leito total da Águia Flex também já tá pronto ali pra partir, G7 da Gontijo, 18320, tá com o letreiro apagado, não deu pra identificar a linha, Vista Bus DD da Penha, São Paulo-Rio, e o semi-leito aqui da Flixbus, esse com saída 16h45, Rio de Janeiro-São Paulo. E o 2586 aqui da Itapemirim já tá finalizando o embarque. Cidade do Aço, Rio de Janeiro-Resende. Saída 9h, de São José do Calçado para Rio de Janeiro, 1001, cama e semi-leito. Saída 14h, de Búzios para Galeão, aeroporto. Semi-leito e executivo. Águia Flex, Vitória-Rio de Janeiro, 50320, saída 8h, semi-leito total. Mil e um, Rio de Janeiro-São Paulo, 17h30. Mil e um, via Niterói, saída 13h45. Não deu pra identificar a procedência, pessoal. Mil e um, saída 15h, Araruama-Rio. Executivo. Gontijo. Recife-Curitiba. Saída 18h. Show de bola, hein? 21,650. 1001, Rio de Janeiro-Macaé. Via Niterói, saída 17h23. Rio Araruama, via Saquarema. Águia Branca. Rio São Paulo, 18h. 25,860. De Saquarema para Rio de Janeiro. Mil e um. Mais um carro aqui da Mil e um. Esse de Tombos para Rio de Janeiro. Saída 9h. E chegando mais um carro da Mil e um. Esse de Rio de Janeiro para São Paulo. Saída 17h50. Executivo. Única. Rio de Janeiro, Petrópolis. Rio de Janeiro, Petrópolis. Gontijo. Saída 9h30. São Paulo, Ilhéus. Prefixo 18h80. 18h80. Rio de Janeiro, Paraíba do Sul. Saída 17h30. Saída 18h10. Rio de Janeiro, São Paulo. Útil. Útil. Valença Rio, 92,27. Salve aí para o motorista. Tamo junto, hein? Mil e um. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, para Arraial do Cabo. Rio de Janeiro, 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 Rio Viação Teresópolis Finalizando viagem Teresópolis, Rio de Janeiro Mil e um Saída 17,39 Rio de Janeiro Pirapetinga Conexão Itaperuna Mil e um Mil e um Rio de Janeiro Para São Paulo Saída 18,5 Cama e semi-leito Saída 17,45 Tamo junto aí Boa viagem Unida Rio de Janeiro Viçosa São Paulo, Rio Penha De Campos para Rio de Janeiro Saída 13,30 Mil e um São Paulo, Ilhéus 9,6 18,880 2,6 5,48 Erga 2,1 2,1 Saída 13,ornal Inscreva Pasá 60, verdes Expresso União Boa viagem Cachoeiro, Rio 1001, saída 15 horas Ali no letreiro consta apenas Rio de Janeiro A Cachoeiro, Rio A Cachoeiro, Rio